Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. E no vídeo de hoje nós iremos falar de joguinhos que ficam muito mais difíceis só quando você zera eles. Pois é, então você joga ele, o jogo é até que mais ou menos tranquilo ou tranquilo demais, mas quando você vai para o New Game Plus e vai recomeçar ele, o bagulho está da lhaça, o bagulho fica louco. O jogo começa a ficar extremamente difícil e complicado, por mais que você mantenha seu level, ou às vezes seus itens, não adianta, o balanceamento do jogo é bem diferente e você passa mal. É como se fosse realmente um hard mode forçado para você. Então nós vamos falar desses joguinhos, e lembrando se você quiser concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição para participar, leia as regras e só coloque seu nome se você realmente for participar. Puxa o botão aqui, você está aqui do lado e vamos embora para o vídeo. The Legend of Zelda, ele tinha uma clássica, um clássico modo novo de jogar, que era chamado Second Quest. Era meio que fosse um New Game Plus, em que ao você zerar o jogo, você desbloqueava esse modo, e que você começava o jogo de novo, só que ele era totalmente diferente do primeiro jogo. Você tinha dungeons que eram totalmente rearranjadas por dentro, elas ficavam totalmente diferentes mesmo. Você tinha localizações de itens que não estavam no local comum, então ele modificava bastante a forma de você jogar inicialmente o Legend of Zelda. Como por exemplo, em algumas dungeons você tinha mais de um chefe principal, o que deixava o jogo bem difícil. E já no Legend of Zelda do Nintendinho, que já não era um jogo fácil por si só, né? O New Game Plus, essa espécie de New Game Plus, adicionava um desafio muito acima para o jogo. E realmente o jogo ficava muito mais difícil. O interessante é que este modo, você podia desbloquear ele por meio de uma espécie de código. Ao você digitar o nome do personagem como Zelda, você desbloqueava essa Second Quest logo imediatamente. O interessante é que provavelmente muitas pessoas, sem querer, fizeram isso e achavam que o nome do Link era Zelda. Na época a gente não tinha tanta informação sobre isso, na Legend of Zelda a gente achava que Zelda era o Link. E digitava o nome lá, vou digitar o nome do personagem mesmo, colocava Zelda no nome. E aí já começava o jogo no modo mais difícil e se ferrava. Pois é, acontecia muito. Só que no Legend of Zelda Link Between Worlds, era muito pior o Second Quest, porque ficava extremamente mais difícil. A sua barra de HP, diferente dos outros jogos que ela assumia, aqui ela ainda aparecia. Só que o jogo simplesmente fazia você levar 4 vezes mais dano dos inimigos. Ou seja, as vezes simplesmente um inimigo comum do jogo podia te destruir com um ou dois hits. Agora tu imagina os inimigos mais pra frente do jogo que davam bem mais dano. Então talvez esse aqui seja o modo Second Quest mais difícil dos Zeldas, cara. E era fácil você falecer com um golpe, hit, kill as vezes, simplesmente porque o dano era quadriplicado. Os jogos anteriores duplicavam o dano só, e aqui quadriplicava, era insano. Uma coisa clássica das franquias de Dark Souls, Soulsborne, é que eles adicionam o New Game Plus, que vai até o mais 7, onde os inimigos vão ficando extremamente mais difíceis. Porém, na grande maioria dos jogos, você as vezes termina, se você terminou um pouco forte, você vai pro New Game Plus, você até consegue jogar num nível bem ali da sua média mesmo. É algo bem ok. Porém, cara, no Demon's Souls eu arrisco a dizer que esse tem o maior Powered Spike de New Game Plus, que você vai ver na série Souls. Demon's Souls não é o jogo mais difícil da série, ainda mais se você jogar como mago, que deixa o jogo extremamente mais fácil. Mas não adianta o quão forte você termine o Demon's Souls, ou até se você fez bugs de duplicar a alma, no caso do Demon's Souls clássico, que você ficava extremamente forte. O New Game Plus, o novo jogo, vai ser ainda desafiador pra você. É sério, cara. É bizarro o aumento de força dos chefes e dos inimigos que tem aqui. Eu arrisco a dizer que é o mais roubado, entre aspas, da série Souls. Porque realmente é tenso, velho. É engraçado, por mais que overpower realmente que você esteja, você esteja muito forte, sei lá, antes de você ir pro New Game Plus, você esteja derrotando todos os inimigos tranquilos, os chefes estão tomando dano pra caramba. Você ainda sofre no New Game Plus. Você ainda falece. Aí você muda as tendências de mundo, o que deixa o jogo mais difícil ainda. Ih, meu amigo, você sofre muito no New Game Plus, muito mais que os outros jogos Souls. É engraçado, mas sim, a escala dos inimigos, ela aumenta muito mais do que os outros jogos da franquia. Eles meio que não dosaram muito a mão no New Game Plus, né? É como se o New Game Plus fosse o New Game Plus 2, sabe? É engraçado. Realmente acontece isso e é o mais difícil da série. Não é impossível, obviamente, mas você sente muito baque em relação aos outros jogos da franquia. Kirby's Return to Dreamland. Esse jogo fofinho, desse bonequinho rosa, que na verdade não tem nada de fofinho, porque ele engole e mata os inimiguinhos roubando seus poderes, mas é um jogo extremamente divertido. E o Kirby, em geral, ele não é um jogo muito difícil, cara. É um jogo que, inclusive, eu jogo bastante com meu filho, a gente fica brincando no colpezinho ali, feliz da vida. Então é um jogo que é de boa. Só que o Kirby, ele tem um modo extra, como é chamado, quando você termina o jogo com mais ou menos 70% das coisas concluídas. Então não é um modo muito fácil de desbloquear também. E o modo em si, ele não é fácil também, obviamente. E é uma espécie de New Game Plus muito trabalhado, muito bem trabalhado, por sinal. E, entretanto, ele também deixa o jogo muito desafiador em relação ao joguinho normal. Então os chefes e os chefes ali, mais mini-chefes, são modificados. E até a roupa deles muda, porém, eles também têm ataques novos, que você não encontra, por exemplo, jogando a campanha normal. Então eles mudam o seu modo de atacar, ficando mais difíceis. E também existem muito mais inimigos na tela, eles adicionam mais inimigos. E inimigos mais fortes, que eles até variam de tamanho, ficando mais difíceis de derrotar. E como se não bastasse, né, essa dificuldade de inimigos na tela, chefes, o seu HP também é cortado pela metade. Então você tem o jogo inteiro com 50% de HP apenas. Isso daí dobra, basicamente, né, os danos que você leva dos inimigos. Obviamente deixando a dificuldade muito acima da média. Enquanto o jogo é mais tranquilo, né, a primeira gameplay, aqui depois que você vai zerar ele de novo, ele se torna bem mais difícil e desafiador, é. O chicletinho começa a ficar tenso pra caramba. Shovel Knight é um jogo bem ali desafiador. Até no game normal dele, ele tem bons desafios. É um jogo divertido pra caramba, né, e você controla um guerreiro usando uma pá. É maravilhoso esse jogo, simplesmente é sensacional. Ele funciona muito bem em todas as suas mecânicas. E é um jogo extremamente divertido de se jogar. E aí quando você zera ele, ele apresenta pra você o New Game Plus. Que aumenta drasticamente a dificuldade do jogo. Deixando ele muito mais hardcore. Não importa se você vai manter todos os upgrades que você tinha lá no primeiro jogo. E só vai resetar todos os levels. Ele ainda é bem dificinho. Isso porque, primeiro que você vai tomar o dobro de dano, né. Como se o HP tivesse sido reduzido pela metade. Então você vai falecer com uma constância bem alta. Por mais que você tenha mantido upgrades. Todos os itens de cura, que são aqueles frangão que caem lá agora. A maioria foram substituídos por bombas. Então você basicamente não tem como curar o seu personagem. E o pior de tudo, eu acho, são os checkpoints. Que os checkpoints é o que te dá aquele alívio quando você tá jogando. Principalmente se tá um pouco difícil. Só que aqui os checkpoints são totalmente reduzidos em Shovel Knight. Deixando aí você tremendo mais na base. Porque por eles estarem mais distantes. Você fica com mais medo de errar. E você começa a ficar tenso, né. E o jogo modifica outras seriezinhas de coisa. Como até lutas aí com alguns chefes. E por aí vai. Então ele adiciona um desafio bem extra pro jogo. Deixando o jogo mais complicado. Obviamente, né. Porque você já coletou também a experiência completa do jogo. Você já terminou ele. E como você mantém os upgrades. Ele adiciona níveis aí de dificuldade bem maiores. Pra o player tentar se balancear. Deixando o jogo um pouco mais difícil aí pro jogador. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!